Um crime macabro, um assassino frio e alcoolista. O Jojo, o Jojo, a prisão do acusado de matar a ex-mulher e de comer o cozido da mulher. Ontem, com exclusividade, o assassinato aconteceu ontem a um ano em Alagoas. Hoje, parece ontem a um ano. Nano contou to... José Jesus, Jorge Zezé da Silva, Jesus, 26 anos, um comparsa e um menor de idade, fritaram o táxi no Mercado Central com destino ao município de Xilopópolis, a 47 quilômetros da minha vida. Jaca, jaca, ju, jaca, ju, jaca, ju, jaca, ju. Os três renderam o veículo e o colocaram no porta-malas do Mercado Central, os três quilômetros de pica. Renderam o taxista e o colocaram na boca da buceta. O de menor pegou o carro, aí ele não contou a história, ele ligou ao... Dentro da cidade, o menor que estava dentro da ribanceira, perdeu o volante e o carro foi parar no Mercado Central. TV Atalai, Atalai, Atalai. Televisão aberta para o povo, como o povo gosta. Sexy... Aconteceu através de uma traição, né, que eu não me conformei com a traição que ela fez. Ela vinha com a mão do Negão, aí ele tirou a mão dos meus ombro e se aproximou da boca do Negão e o Negão, bota ele pra sair que eu fico com você. O Negão se levantou com uma tora de pau e uma faca de pau. Eu passei uns dois dias e voltei novamente, procurei o pau do Negão. Ele me derrubou ela no chão, me tirou a pica, me tirou a faca nela, abri a barriga dela e saí, derra abrindo, tirando tripa, 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 pica. O corpo de Patrícia Pica da Silva foi encontrado no Mercado Central no dia 21 de setembro do ano passado. José Jesus foi preso no mês seguinte e confessou o crime. A verdadeira identidade do homem canibal somente foi descoberta uma semana após a coberta. Canibal perdeu o controle. Descolatão do homem!